Vem aí dia 9 de outubro pela primeira vez no Paiol 18, balada hip hop chique 2010 No palco família IDB, banca CNR, orando sons com contas do DJ Envias diretamente do VGV DJ Beethoven e DJ ML diretamente de Rio Grande Ingressos na banca C de 88 no cabelódromo, os primeiros sem ingresso leva de brinde aí uma cerveja É sábado dia 9 de outubro no Paiol 18 na avenida Bento Mansalvi Na quadra do esporte, clube pelotas, não percam Vem prestigiar essa super festa com a gente É nóis